Começou a valer ontem a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar que acaba com o limite do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Para entender como isso funciona na prática, eu estou recebendo hoje aqui no Santo Café a Cristine Ramos, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Santo Café. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente como funcionava antes. Existia, então, um limite de consultas, um limite de procedimentos? Sim. Anteriormente, havia uma limitação. No caso de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, por exemplo, eram duas consultas por ano para cada tipo de doença. No caso de fonoaudióloga, eram cobertas 24 sessões anuais, mas essas sessões deveriam estar ligadas a 11 tipos de doenças ou de diagnósticos específicos, como dislexia, pacientes que têm apneia do sono, alguns outros que tiveram queimaduras que afetaram a boca ou a garganta. Para o caso da psicologia, eram limitadas também conforme o tipo de diagnóstico. Então, podiam ser 12 por ano para pacientes que iam ser submetidos a algum tipo de cirurgia. Por exemplo, o caso de ostomia ou algum outro tipo de cirurgia. 18 por ano para pacientes com alguns tipos de transtorno, como os transtornos neuróticos, por exemplo. E 40 por ano para outros tipos de transtorno, incluindo a esquizofrenia. A partir de agora, não há mais essa limitação, diferenciando tanto por profissão quanto por tipo de transtorno. Basta ver a indicação do médico assistente. Então, para a gente explicar, é uma medida que vai impactar todo mundo que é cliente dos planos de saúde e tem algumas dessas necessidades. Exatamente. Ela impacta tanto quem é usuário dos planos de saúde, quanto esses profissionais também que foram afetados por essa medida, no sentido de que eles passarão a ter mais liberdade para planejar ali o tratamento, o atendimento às sessões, sem essa limitação agora de determinados números de sessões por ano. No caso do paciente, da pessoa que utiliza os planos de saúde, é importante porque não fica limitado. Algumas pessoas tinham que pagar de forma particular para ter o tratamento todo conforme prescrição. E agora, não havendo essa limitação, eles têm maior liberdade para os tratamentos. Está explicado. Então, a medida positiva, né, doutora? Vou servir um café, você já disse que toma café, né? Mais do que justo que a gente comece o nosso dia, além de ficando bem informado, tomando também o nosso café. Queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre a sua avaliação a respeito dessa decisão. Vai facilitar na vida de muitos pacientes, né? De muitos pacientes e de muitos profissionais. No caso dos pacientes, não pensar com essa limitação, né? E podendo usufruir daquilo que a prescrição do tratamento determinou, é muito mais tranquilo para que eles alcancem a saúde, né? De forma que... da forma como eles estão buscando. E para o caso dos profissionais também, essa liberdade de terem condições de planejar o tratamento, as sessões dos pacientes, sem essa restrição, sem a limitação do número de sessões anuais. E vale a gente destacar que é importante que exista o encaminhamento médico. Só é liberado pelo plano de saúde se aquele paciente tiver o encaminhamento de um médico. Isso. É previsto a partir do encaminhamento do médico assistente. Qualquer médico pode encaminhar, tá? Mas é preciso haver esse encaminhamento para direcionar para aquele profissional cujo tratamento vai ser continuado. E como o paciente que tem o plano de saúde, o usuário de plano de saúde, faz para saber se a doença que ele tem está inclusa? As doenças inclusas, elas estão descritas no CID, que é a Classificação Internacional de Doença. Lá, eu acredito que são mais de 50, 55 mil doenças descritas, né? Diagnósticos, classificação. Então, fazendo uma breve pesquisa, né? Nos sites de busca, a gente pode saber se aquilo que a gente tem, o tipo de transtorno, a doença está descrita lá. Estando descrita no CID, vai ser coberta pelo plano de saúde. E começou a valer ontem, então, o pessoal já pode ligar o plano, já é obrigado a fazer essa cobertura ilimitada. Inclusive, para quem já estava em tratamento. Exatamente, mas é importante mencionar que esse direito, que começou a valer a partir de ontem, ele não retroage. Então, para quem já teve que pagar de forma diferenciada um tratamento, para ver a complementação, por exemplo, do número de consultas, eles não vão ser ressarcidos desse valor. Começa a valer a partir de ontem, então, a partir de agora, há essa não limitação do número de prescrição, mas sem o direito de retroagir para benefício anterior. No caso dos tratamentos psicológicos, eles costumam durar quanto tempo? Esse número que antes era disponibilizado, era insuficiente ou isso depende demais? Insuficiente. Para o caso de alguns transtornos, por exemplo, mesmo com um número maior de 40 sessões por ano, se a gente for pensar isso mensalmente, é cerca de 3 sessões por mês. A maioria dos casos dependem de, pelo menos, uma sessão semanal ou duas sessões semanais para alguns outros tipos de transtorno. Então, esse número ficava aquém e, geralmente, não atendia a necessidade dos pacientes. E a pessoa já tem um plano de saúde, ela ainda tinha que pagar para conseguir fazer essas sessões complementares, né? E quem não podia pagar, acabava abandonando o tratamento. Exatamente. Quem tem transtorno de desenvolvimento, como é que fica? Está incluso nisso também? Explica para a gente um pouco sobre quais são esses transtornos. Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são aqueles descritos no CID também, na classificação internacional de doenças, na categoria, acho que é F84, se eu não estiver enganada. Eles são transtornos do espectro autista, as síndromes de Asperger estão descritas, a síndrome de Hett, tem alguns outros transtornos não delimitados, mas que são inclusos nessa característica, de transtornos do neurodesenvolvimento. Eles também vão ser beneficiados e é importante mencionar que, nesse caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, desde que o médico e a família decidam por determinado tipo de tratamento, de método a ser aplicado, bastando a prescrição, os planos estarão obrigados a cobrir também. Você acredita que esse era um problema sério, quando a gente falava sobre saúde, as pessoas acabavam não tendo acesso ao tratamento completo? Sim, é um problema no sentido de que, se há essa limitação, acaba não respeitando a subjetividade dos indivíduos, porque as pessoas, ainda que não sejam especificamente relacionadas à questão do transtorno do neurodesenvolvimento, mas uma pessoa, por exemplo, com esquizofrenia, a limitação anterior era de 40 sessões por ano, as pessoas, elas agem, reagem diferente aos tipos de tratamento, porque cada indivíduo se adapta de uma maneira diferente, e essa limitação incluía todas as pessoas num mesmo rol, e isso podia acabar prejudicando as pessoas que talvez dependiam de um número de sessões maior, que estavam passando por um momento mais agudo da crise, por exemplo, Então, essa mudança vem beneficiar nesse sentido. Cada caso é único, né, doutora? Se a pessoa não estiver conseguindo esse atendimento, conforme está estabelecido a partir de ontem na lei, ela pode procurar ajuda, pode procurar vocês lá no Conselho Regional de Psicologia? Como que funciona? O Conselho Regional de Psicologia, ele orienta os profissionais psicólogos diante de algumas dificuldades, nós já estamos cientes lá dessas medidas, então os profissionais que precisarem de alguma orientação nesse sentido, eles podem buscar a área técnica que serão orientados. E eles estão prontos também para orientar os pacientes? No caso dos pacientes, eles têm a orientação geral a respeito da nova mudança, mas para cada caso do paciente, dependendo da prescrição, é importante que o paciente procure o médico ou profissional que o está atendendo para que ele receba a orientação mais adequada a cada tipo de caso. Na sua opinião, quais tipos de pacientes vão ser mais beneficiados? Eu não sei se eu poderia delimitar, eu acredito que há um benefício considerável para aqueles pacientes com algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, alguns transtornos psicóticos também, dentre eles a esquizofrenia, mas os pacientes de maneira geral, só de não haver essa limitação e a gente poder com mais liberdade planejar o atendimento do paciente, eu acredito que essa medida beneficia tanto a população quanto os profissionais de saúde. Que ótimo, doutora. Muito obrigado pela sua explicação aqui, por trazer essa informação para os pacientes. Muita gente está em casa agora, depende dos planos de saúde para fazer esses tratamentos, que a gente sabe que tem um custo, nem todo mundo tem condição, que a gente facilite a vida dessas pessoas que têm esse tipo de necessidade e que tinham problema para conseguir fazer um tratamento completo. Até uma próxima, viu? Obrigada.